Salve, salve galera do canal, aqui quem fala é André Fonseca do canal AF160 Vou estar mostrando pra vocês hoje o bairro do Distrito Industrial de Ananindil Do final da linha até a BR-316 Tá mostrando antes que essa chuva aí caia Se você tá novo aqui no canal, já se inscreve Deixa o like aí E vamos lá pro vídeo, tamo saindo aqui do final da linha Vamos até a BR-316 Que já tá chovendo E se tá chovendo já vai alagar Já vai parar o trânsito Eita porra Já vai complicar tudo A gente tá chegando aqui na feira do Distrito, galera Acho que é o principal ponto que tem aqui no Distrito é a feira, né Tá fazendo esse merchan grátis aí Quitanda Ceará Baratão Olha, tá para os buracos, uma forma Mercado que não funciona Segue o bonde Todo mundo indo pela direita A gente vai pela direita Calgaleixo aí Pequeno Bazar Samuel Multimarca Marca Magazine Luiza Magalupos Marcos Íntimos Manolito A Vistão Universal Deixa de ser um negócio, né Até tem um buracão aqui, né Tem um posto bom Jesus Bar da Ângela Bar da Ângela Aqui é ponto turístico, Bar da Ângela Velha Guarda Regra, essa chuva não ajuda, velho Tá caralho Peça Fitness Vai do Raimundo Vai do Raimundo é top Deixa eu ver Deixa eu ver Onde você está chegando aqui na Independência, galera Já essa variedades Lotérica que sempre está lotada Contra turístico também é lotérica A chuva atrapalhar a filmagem O vídeo vai assim mesmo Porque já é a quinta vez que eu estou gravando esse vídeo E o chove, o áudio fica ruim A gente está chegando aqui no cruzamento da Independência, galera O cruzamento da Independência Daqui só é sentido BR A gente tem mais nada em TN7 Porra, mano Caralho Aqui é sentido BR Para essa chuva ficar não chove, não chove, hein Não ajuda muito, não Se está assistindo o vídeo até aqui Se inscreve aí nas redes sociais também Que está aparecendo aí na tela Não uso o Instagram, mas se inscreve E aí Puta, meia de ultrapassar esse ônibus agora Não sei se vai ficar escroto O áudio O áudio A maior preocupação é o áudio Eu até gosto da imagem dessa câmera E já está chegando na BR, galera Videozinho rápido aí Até para quem mora no distrito aí Que eu estou no grupo A Voz do Distrito Já se inscreve aí, galera Galera da Voz do Distrito Aquele salve do grupo no Facebook E deixa aí embaixo O bairro que você quer que Que eu dê uma olhada Só na via principal Que Belém é cruel o assalto Aí, filho O bairro que você quer que eu tenha